Maceió, 17 de julho de 1997. Os eventos que ocorreram aqui estão entre os fatos mais significativos da história brasileira. Logo de manhã, o povo se dirige à Praça Dom Pedro II, onde fica a Assembleia Legislativa, que neste dia iria votar a abertura do processo de impeachment do governador Divaldo Suruagy, representante de uma das elites mais corruptas e predatórias do país. O cenário era de uma guerra civil. De um lado, o povo, cansado da miséria, do desemprego, do atraso nos salários, do desmantelamento dos serviços públicos. De outro, o exército, convocado às pressas para proteger os governantes. A novidade é que, desta vez, os policiais civis e militares uniram-se ao povo, convocado pelo Comando Unificado de Greve dos Servidores Públicos e das Polícias Civil e Militar. Perda a saúde! Perda o processo! Todo o Brasil já vinha sofrendo as consequências funestas das políticas de ajuste de Fernando Henrique Cardoso. Por todo o país, os trabalhadores procuravam resistir e defender seus direitos. Este processo levou à rebelião de policiais em vários estados, incluindo Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará. Em Alagoas, a situação chegou a um momento explosivo em virtude do desmantelamento da máquina do Estado. O Sindicato dos Policiais Civis desempenhou um importante papel, permitindo pela primeira vez na história de Alagoas a união das polícias aos interesses populares. Policiais com salários irrisórios e em atraso, tomaram consciência de que não é mais possível compactuar com o cinismo das elites. De forma semelhante à Revolução Russa de 1905, criou-se uma situação de ruptura do Estado, cujo poder se esfarela em função de sua decomposição e do enfrentamento com a população, que já não tem mais nada a perder. Mesmo com a presença de tropas do exército, a pressão popular, aliada aos efetivos da polícia em revolta, foi tamanha que levou o governador Suruagi a deixar o cargo. Embora ainda não houvesse organização popular suficiente para assumir o governo, ficou claro que a situação vigente era insustentável, forçando o recuo das elites. À medida que a manhã decorria, os ânimos se acirravam. Um número cada vez maior de populares dirigiu-se para a praça sob a orientação dos policiais de trânsito. Atiradores do exército tomavam posição, forçando os policiais rebelados a também assumirem postura semelhante em locais elevados. Discursos inflamados, bate-bocas, desabafos faziam parte da ordem do dia. O exército formou uma linha de defesa nos limites da praça, constantemente ameaçada pelos populares e integrantes da polícia em greve. Chega então a prefeita Katia Born, que tenta convencer os soldados a abandonarem suas posições. Neste momento, a massa invade a praça. As tensões explodem. Tiros são disparados durante 15 minutos. O corre-corre é generalizado. O exército recua para a frente do palácio, deixando a praça ocupada pelo povo. A sensação é de total descontrole. Dentro da Assembleia, instaura-se também o pânico. A notícia da abertura do processo de impeachment do governador é logo confirmada. Porém, os manifestantes não arredam pé da praça, exigindo uma solução imediata. Pressionado, Suruagi decide licenciar-se por seis meses, afastando-se do cargo. 17 de julho foi um dia inesquecível para os alagoanos e para todos os brasileiros. Uma prova de que é possível enfrentar o arrocho que o governo Fernando Henrique Cardoso quer impor sobre a população. Pois esta é capaz de se revoltar e tomar o destino em suas próprias mãos. O desmantelamento dos serviços de responsabilidade do Estado, como saúde, educação, as demissões, bem como o arrocho salarial que afetam os trabalhadores, os servidores públicos e a polícia, levam o país a uma situação volátil que pode explodir a qualquer momento. Legenda Adriana Zanotto